O que é o Dialoga Ribeirão? Instalaram no Brasil a prática de cartel para dominar o mercado interno desde a era de Juscelino Kubitschek, 1956 e 1961, quando o país começou a expandir sua infraestrutura com grandes obras, sobretudo obras na área da construção de estradas, tal como demonstrado pelo pesquisador da UFRJ, Pedro Henrique Campos, no seu instigante livro Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura militar civil, pela editora da Universidade Federal Fluminense. Leiam esse livro, Estranhas Catedrais. É outro fato que essas empreiteiras não ficaram apenas na área da construção de rodovias federais ou estaduais e se instalaram em vários outros setores de obras e construções públicas, como, por exemplo, hidrelétricas, termoelétricas, metrôs, portos e até usinas atômicas. É também um fato que tais empreiteiras passaram a praticar o cartelismo e acabaram se infiltrando em vários órgãos e empresas da administração pública, estadual e federal, inclusive na Petrobras. Diante desses fatos, vieram as leis. O regime militar, no governo nefando de Emílio Garrastazu Médici, editou o decreto 64.345 de 1969, assinado pelo marechal Arthur da Costa e Silva, determinando que a administração pública, direta e indireta, poderia contratar obras com empresas estrangeiras somente se não houvesse empresas brasileiras capacitadas para o desempenho dos serviços a contratar. Isso pode parecer um elogiável nacionalismo dos militares, uma elogiável proteção às empresas nacionais. E talvez seja. Todavia, é um fato que essa reserva de mercado possibilitou o crescimento rápido e exagerado de empreiteiras como a Odebrecht, a OAS, Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a Mendes Júnior. É um fato que elas não só dominaram o mercado interno de construção e engenharia, como se tornaram empresas multinacionais, com grandes obras, sobretudo na África e no Oriente Médio. É um fato que essas empresas passaram a dominar as licitações públicas e muitas vezes mediante fraude, como, por exemplo, licitações dirigidas e formação de cartel. Logo, não precisa ter mais que dois neurônios para enxergar o fato de que essas grandes empreiteiras cairiam dentro da maior e mais rentável empresa nacional, a Petrobras, empresa responsável por mais de 10% do PIB brasileiro, com faturamento anual superior a 370 bilhões e lucro líquido superior a 20 bilhões de reais por ano. Pois bem, quando as grandes empreiteiras já estavam confortavelmente aninhadas no seio da Petrobras, dominando as licitações públicas, vem outra lei. Aí vem o decreto 2745 de 1998, que aprovou, aspas, o procedimento licitatório simplificado da Petrobras e foi, fecha aspas, e foi elaborado pelo atual ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Ferreira Mendes, que era advogado-geral da União no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ali começaram a dispensar as licitações. É um fato que esse decreto, editado pelo ex-presidente Tucano em 1998, simplificou tanto, afrouxou tanto o processo licitatório dentro da Petrobras, que chegou a dispensar as licitações autênticas, permitindo que executivos da companhia petroleira passassem a contratar com quem eles bem quisessem, por meio de simples carta-convite, sem concorrência pública. Não há dúvida que um fato e uma lei como esses, além de consolidarem a reserva de mercado que os grandes empreiteiros haviam ganhado de presente, desde o tempo dos militares, deu-lhes exclusividade para contratar com a Petrobras, dispensadas as licitações por concorrências e as publicações de editais para a contratação de obras com a petroleira. É um fato também que isso fez com que surgissem os tais agenciadores de contratos, ou seja, agenciadores como o senhor Paulo Roberto Costa, que o próprio Fernando Henrique Cardoso tratou de pôr em um cargo de confiança na Petrolífera Nacional em 1997, os quais passaram a negociar obras diretamente com as empreiteiras brasileiras e mediante propinas. Não por acaso, nem coincidência, é um fato que um delator da Operação Lava Jato, um dos primeiros delatores, o senhor Pedro Barusco, afirmou em seu depoimento que as propinas dentro da petroleira começaram a ser pagas desde 1997, exatamente na ocasião em que o senhor Fernando Henrique Cardoso já preparava o mencionado decreto 2745, que afrouxou as licitações da empresa e instituiu o tal procedimento licitatório simplificado da Petrobras. É um fato que esse decreto, que dispensou a Petrobras de fazer licitações sob a modalidade de concorrência pública nos termos da lei, foi uma imposição do artigo 67 da lei 9.478 de 1997, que regulamentou a quebra do monopólio estatal do petróleo, monopólio que, de fato, o senhor Fernando Henrique Cardoso já havia quebrado por lei através da Emenda Constitucional nº 9 de 1995, modificando a redação original do artigo 177 da Constituição Federal. Uma vez quebrado o monopólio estatal do petróleo e facilitado o regime de contratação com a Petrobras pela dispensa de licitação, é um fato conhecido de todos que o bajuladíssimo Fernando Henrique Cardoso colocou na presidência da maior empresa nacional um estrangeiro, o francês Henri Reistel, e criou a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, colocando no posto de primeiro diretor dessa agência o senhor David Zilberstein, genro do FHC, não por acaso. Com esse controle político familiar da petroleira estatal e convencido pelas ideias neoliberais que dominaram a cena política e econômica nos anos 1990 e dominaram todo o governo Fernando Henrique Cardoso, é um fato que o então presidente Tucano iniciou as manobras para a privatização da Petrobras, mas foi barrado pelas reações da sociedade civil, sobretudo por partidos de esquerda e pelo sindicato dos petroleiros. É um fato também que essas mesmas ideias neoliberais privatizantes levaram o senhor Fernando Henrique Cardoso a colocar as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York e o convenceram até a promover a mudança do nome da empresa para, veja bem, Petrobrax. A Petrobras não mudou de nome nem foi privatizada, mas é um fato que suas ações estão hoje na Bolsa de Nova York por obra do senhor Fernando Henrique Cardoso. E é um fato também que isso fragiliza a nossa maior empresa pública, pois coloca sob a lei e a jurisdição dos juízes norte-americanos a nossa Petrobras. Assim, qualquer juiz dos Estados Unidos pode desestabilizar nossa gigantesca petroleira para atender a interesses estrangeiros numa evidente quebra também da nossa soberania nacional. Merece aqui um pequeno parêntese sobre esta questão das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de Nova York. É um fato, por exemplo, que as multinacionais fabricantes de automóveis que sempre andaram por aqui e sempre ganharam muita grana no nosso território, jamais abriram mercado de ações aos brasileiros a ponto de colocar suas operações financeiras em Bolsa de Valores sobre as leis e sobre a jurisdição do Brasil. Por fim, é um fato que a operação Lava Jato levou a Petrobras ao Banco dos Réus nos Estados Unidos e propiciou o esquartejamento da petroleira, como está acontecendo agora, justamente porque Fernando Henrique pôs as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York. E essa mesma Lava Jato propiciou a privatização do pré-sal e está propiciando também a oportunidade para se acabar com a nossa capacidade de refino, obrigando o Brasil a importar os derivados de petróleo que sempre fabricamos aqui. Antes do golpe, a Petrobras era a terceira mais valiosa petrolífera do mundo. Estava expandindo sua capacidade de refino, seu know-how tecnológico e sempre foi lucrativa, com faturamento médio superior a 20 bilhões de reais por ano, tendo chegado a 33 bilhões num dos governos do PT. Enfim, este pequeno comentário pretendeu tratar apenas de fatos, nomes e leis. Para quem tiver dúvidas, é só consultar as leis mencionadas aqui e o noticiário oficial acerca dos fatos aqui relatados. E se quiserem, podem ainda checar as personagens dessa história toda, porque além de levantar fatos e leis, fiz questão de dar nome aos bois. Por hoje era isso. Espero continuar com a vossa companhia nas próximas reflexões no Dialoga Ribeirão. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. o PT, é com o PT, o PT, é com o PT, o PT, é com o PT. Obrigado.